Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Mossoró. E o governador Robinson Faria tirou 12 dias de férias. Isso num momento em que o Estado vive uma grande crise econômica. Mas não é só isso. O Estado também tem problemas na esfera administrativa. Hoje é o primeiro dia da última semana de março. E ninguém sabe nada a respeito do calendário de pagamento. No meio dos servidores públicos, fala-se que o calendário pode ser transferido para o dia 15 de junho. Isso para fazer o pagamento do mês de maio. E o governador, num momento como esse, estará fora do Rio Grande do Norte. A batata quente vai ficar nas mãos do vice-governador, Fábio Dantas, do PCdoB. Caberá a ele prestar os esclarecimentos ao funcionalismo público. As profecias negativas de que um dia as greves, em vez de serem por reajustes salariais, seriam para termos salários em dias, finalmente vai se concretizando. A UERN já planeja a sua greve.